A cara pra tu ver, o que o Guizinho vai fazer De glock para fal, o bonte vai pegar você De glock na cintura, eu vou dominar o mundo Fazendo rimas, aqui no meu submundo Não corre, não corre, tô sem tempo Fala aí seus variados, já faz aqui ó, sinalzinha da gang da maldade, bem bolado Lil Coff trazendo reaction pesado Se você não é inscrito ainda não, se inscreve, fortalece Segue o Instagram também aqui ó, arroba variado da net Aí feito pra fortalecer a vocês Lá vai sair as fotos das duas camisas que eu vou mostrar aqui no canal E também lá você pode conferir as prévias das músicas que saem no canal também Então já segue lá E traga o som do moleque Guizinho, cara Moleque Guizinho lançou aí a mixtape dele Lançou aí o álbum dele com 13 faixas E eu falei pra ele que ia trazer um react e um som aí Eu escutei aí e vou trazer um react E vou lançar um clipzinho da música do moleque aqui Que eu tô escolhendo ainda Mas pra trazer de react hoje Eu escolhi essa aqui ó Guizinho na voz Eu vou dominar o mundo Pega a visão em 3, 1, 2, 1 Corrente brilhando Relógio estralando Copo cheio e armado Até os dentes trazendo react Consciente Let's get it Doors, 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 doors Uh Ah, yeah He, he, he Me deixe F agora Uh Guizinho De croque na cintura Eu vou dominar o mundo Fazendo rimas Aqui no meu submundo No corre, no corre Tô sem tempo pra vagabundo Se se enfiar na frente Eu jogo dentro do túmulo De croque na cintura Eu vou dominar o mundo Uh Fazendo rimas Aqui no meu submundo Uh No corre, no corre Tô sem tempo pra vagabundo Se se enfiar na frente Eu jogo dentro do túmulo Quando eu tô no mic O povo já faz silêncio Para presenciar o novo artista do momento Yeah Cobras ao redor Querendo esbanjar o que eu tenho Mas eu saio de perto Ninguém viu meu sofrimento Ninguém viu, ninguém vai ver Não adianta se esconder Vai ser pior pra você Se minha tropa se envolver Bota a cara pra tu ver O que o Guizinho vai fazer De gloque para fal O bonde vai pegar você De croque na cintura Eu vou dominar o mundo Uh Fazendo rimas Aqui no meu submundo Uh No corre, no corre Tô sem tempo pra vagabundo Se se enfiar na frente Eu jogo dentro do túmulo De gloque na cintura Eu vou dominar o mundo Uh Fazendo rimas Aqui no meu submundo Uh No corre, no corre Tô sem tempo pra vagabundo Vagabundo Se se enfiar na frente Eu jogo dentro do túmulo Tumulo Eu jogo dentro do túmulo Tumulo Lhe mando no submundo Submundo Sem tempo pra vagabundo Vagabundo A tropa tá vindo com tudo Eita aí moleque Guizinho Aí mix tape Esse volume é 2 Aí mix tape Freestyle moleque Aí dominar o mundo O som do moleque Aí Guizinho Eu vou dominar o mundo Por que das 13 faixas Eu escolhi essa aqui Pra tá assistindo o canal Eu escutei E vi cada música E por que que eu trouxe essa? Galera Porque vocês Todos vocês que são Do meu canal Todos vocês que estão Seguindo o canal Todos vocês que tem pedido As músicas Todos vocês que tem sonhado Lutado Vocês podem Vocês vão conseguir Dominar o mundo Com esforço Dedicação E não desistindo Do sonho de vocês Persistam Como eu falei Aqui o canal variado É de pequeno recurso Mas é de grande coração Que foi feito pra fortalecer E ajudar vocês aí É Canal variado Dá a oportunidade De você ser reconhecido Com o react Ou lançando tal música E eu trouxe esse som Dominar o mundo Porque vocês são capazes Vocês fazem trabalhos aí Muito bons demais Imagina se você tivesse A oportunidade De entrar no estúdio Como muitos artistas Tem aí Grandes Vocês iam quebrar A boca do balão Vocês iam estourar Porque vocês São bons demais E o moleque Guizinho Fez uma letra aqui Pra todos nós aí Pensar Dominar o mundo Galera Cuidado com as cobras É Como o moleque falou Que estão do lado Eles querem aí Desfrutar O brilho Eles querem desfrutar A vitória Aí Que você tá conquistando Porque Eles querem sugar A te apoiar Ninguém apoia Ninguém É um Uma pessoa Ou duas Que você pode confiar E acreditar Que vão te apoiar Nos momentos Que você tá passando Mas 99,9% Quer ver você Andar pra trás E quer ver você Se ferrar Pra dar risada A tua cara Dizer Eu avisei Eu avisei Eu avisei Mas não desistam Aqui ó Lil Coff Tá falando pra você Aqui ó Lil Coff Tá falando pra você Vai Lute Persista Não desista Corre atrás Que vai Dominar O mundo Vocês vão conseguir Realizar os sonhos Objetivos Pra vocês Na vida de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it